Olá, nesse vídeo vou mostrar para você como importar coordenadas de uma planilha do Excel para dentro do QGIS. O primeiro passo é você organizar a sua planilha do Excel. Vamos supor que você fez uma pesquisa de campo, um trabalho de campo e coletou quatro pontos e todos eles vieram no sistema de coordenadas planas UTM e você tem as coordenadas X e Y desses quatro pontos. Você deve organizar uma planilha da forma mais simplificada possível, sem utilizar de formatações adicionais. A primeira coluna você pode colocar, por exemplo, a numeração do ponto e o nome da coluna que deve aparecer dentro do QGIS e na segunda e terceira coluna você deve colocar as coordenadas X e Y para coordenadas UTM ou Longitude e Latitude para coordenadas geográficas. E você também deve se certificar de que essa numeração, de preferência, esteja formatada como número, que eles realmente estejam sendo representados como número. Basta que você selecione os mesmos, clique com o botão direito, formatar células, isso dentro do Excel ou de outra planilha. Vem em número e ajuste. Nesse caso é um número com três casas decimais, já está certo. E tudo que tiver ao redor de formatação adicional você deve remover. Limpar todo o conteúdo ao redor. Feito isso você pode salvar as alterações, clicar em arquivo e salvar como CSV. Eu vou salvar nessa pasta. Em tipo de arquivo você deve selecionar CSV separado por vírgulas, porque esse é o arquivo padrão para abrir dentro do QGIS. Clique em salvar. Essa mensagem ela está informando que você pode perder algum, alguma formatação se salvar como CSV, porque como eu falei é mais simplificado, mas você pode colocar em sim. Você pode salvar como sim mesmo. Feche. Não salvar porque já salvei. E abra o QGIS. Depois de feita essa formatação, você deve inserir um arquivo de base, um shapefile, alguma imagem de satélite que já esteja referenciado no sistema de coordenadas, igual ao dos coordenadas que você coletou. Então, se você estiver trabalhando com a zona UTM 24 Sul, por exemplo, que pega uma parte do Nordeste, você já deve configurar o seu projeto nas propriedades do projeto para esse dátum e para o sistema de coordenadas. Nesse caso, o meu trabalho é Sirius 2000 UTM Zona 24 Sul. Então, eu já configuro o projeto e já insiro algum dado de base para que os pontos possam cair exatamente no lugar onde eles devem ser inseridos. Inserida essa base de dados, você deve vir nesta opção, que é a de adicionar uma camada de texto delimitada, que está nessa barra de ferramentas, a barra chamada Gerenciar Camadas. Desmarquei, vou marcar de novo. E aqui, ele vai pedir para você procurar aquele arquivo CSV que tem as coordenadas .csv, abrir e você vai fazer algumas alterações para que fique o mais próximo possível dessa configuração. O formato do arquivo vai ser delimitadores personalizados por tabulação do ponto e vírgula. Veja que ele já está separando essas três colunas e ele também conseguiu identificar os títulos, os nomes das colunas. Se não aparecer dessa forma, é porque provavelmente houve algum erro de formatação na planilha. Você corrige e tenta novamente. Além de tabulação e ponto e vírgula para separar as colunas, você vai precisar escolher saber qual é o campo de x associado no sistema UTM à longitude, já marca como x, e o campo y associado à latitude no sistema UTM. Se você for trabalhar com coordenada geográfica, já é de outra forma. Você vai selecionar latitude e longitude, ou longitude e latitude, dependendo da indicação. Em coordenadas .csv você vai deixar desmarcado, porque isso é quando trabalha com coordenadas geográficas, em graus minutos e segundo. Feito isso, você vai clicar em OK. Dependendo da configuração do seu QGIS, pode ser que apareça, nesse momento, uma janela na qual você já vai decidir qual é o SRC dessa nova camada que vai ser criada. No meu caso não apareceu e ele já configurou a nova camada para um CRC padrão, que é o Datum WS84. E por isso que ele não apareceu aqui, porque eu estou com outro sistema, meu projeto está com outro sistema. Se no seu caso aparecer a janela, você deve selecionar o SRC da sua área de estudo. Se não correr isso, você deve vir com o botão direito nessa nova camada, clicar em propriedades e aqui em geral, clicar em SRC e alterar para o SRC do seu projeto, 24S. Se eu clicar em OK, você vai ver que os pontos apareceram. Então, existem essas duas opções. Só que, não basta que você faça isso apenas, você tem que salvar como shapefile, porque esse ponto é temporário e está vinculado ainda ao arquivo CSV. Então, para finalizar esse processo de importação, você deve clicar com o botão direito em coordenadas de panguaçu, clicar em salvar como, verificar se está no SRC adequado, formato shapefile, buscar, eu vou salvar nessa pasta como coordenadas e panguaçu, que é esse município, rn. Salvar e OK. Eu posso agora desmarcar essa outra e remover, que é uma camada temporária e veja que esse novo arquivo do tipo shapefile vai estar armazenado no projeto.